Programa Na Contramão Com Alisson Dias Andando na contramão desse mundo enganador Boa tarde ouvintes da Kadosh Web Rádio Eu sou Alisson e nós vamos continuar os estudos no Evangelho de João E desta vez no capítulo 3 E nós vamos falar de Nicodemos A visita de Nicodemos a Jesus É uma passagem incrível, impressionante E de lições valiosas para nossas vidas Pegue sua Bíblia, abra no Evangelho de João, no capítulo 3 E acompanhe os estudos Esse estudo com certeza vai ser de grande valia De grande ajuda na sua vida espiritual Grandes lições vamos aprender aqui hoje Então, começando o estudo, nós vamos ler o capítulo 3 Nós vamos ler dos versículos 1 a 6 E fazer os comentários Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos Um dos principais dos judeus Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus Porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes Se Deus não estiver com ele A isto respondeu Jesus Em verdade, em verdade te digo Que se alguém não nascer de novo Não pode ver o reino de Deus Perguntou-lhe Nicodemos Como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno E nascer segunda vez? Respondeu Jesus Em verdade, em verdade te digo Quem não nascer da água e do espírito Não pode entrar no reino de Deus O que é nascido da carne é carne O que é nascido do espírito é espírito Então aqui nós vemos a história de Nicodemos E no versículo 1 Fala que Nicodemos era um fariseu O que seria fariseu? A religião judaica Ela era dividida em várias seitas Em várias linhas de pensamento Assim também como é nos dias de hoje Mas as duas principais seitas do judaísmo Na época de Jesus eram Os fariseus e os saduceus E os fariseus Como era o caso de Nicodemos Eles eram os mais rígidos No estudo da palavra de Deus No estudo da Bíblia Do Velho Testamento Que eles tinham em mãos Eram os mais estudiosos E Nicodemos Estudando, estudando, estudando O Velho Testamento Ele começou a notar em Jesus O seu comportamento Os milagres que o acompanhavam As suas palavras Os seus gestos E acabou percebendo em Jesus Que ele era diferente Como nós fizemos no estudo Anterior De quinta-feira passada Nós falamos sobre os milagres de Jesus E os milagres de Jesus foram fantásticos Algo que Mesmo nos nossos dias de hoje Com a tecnologia avançada Do jeito que está É impossível Realizar os feitos de Jesus Então Nicodemos Esse homem tão estudado Tão inteligente Tão conhecedor Da palavra de Deus E também dos costumes judaicos E de tudo Um homem que vivia Só para estudar Ele ficou Encabulado E ele queria saber Quem era Jesus Se Jesus realmente Era o Messias Se Jesus era um profeta Quem era Jesus? E ele sai à noite Acreditamos Que ele sai à noite Com medo de alguma represária Por parte dos Sacerdotes do templo Por parte dos Religiosos do Sinédrio Então ele sai à noite Sai escondido Sai às escondidas Para se encontrar Jesus E ele fala Jesus Rabi Chama Jesus de Rabi Que quer dizer mestre Um professor Professor Sabendo que é mestre Por quê? Porque ninguém pode fazer Sinais que tu faz Se Deus não estiver com ele Então o primeiro erro aqui De Nicodemos É achar que Jesus Era um mestre Apenas Era simplesmente Um homem Que tinha boas palavras Bom conhecimento Boas coisas Para ensinar E nada mais do que isso E que Deus Estava com ele O abençoava Assim como era o caso De João Batista Mas não passava disso Ele não conseguiu Enxergar Que Jesus Era o Messias Que Jesus Era o cumprimento De tudo Que ele lia De tudo Que ele estudava No Velho Testamento Ele não conseguiu Entender isso Ele não conseguia Ver que Jesus Era o Messias Tão esperado Ele sabia Que Jesus Tinha algo Diferente Ele sabia Que Jesus Era diferente De todos os profetas Que ele leu No Velho Testamento De tudo Que ele estudou De tudo Que ele viveu De tudo Que ele viu De tudo Que ele sentiu Mas não conseguiu Enxergar em Jesus A divindade Não conseguiu Enxergar em Jesus O Messias O escolhido De Deus O leão Da tribo de Judá O cordeiro De Deus E tantos outros Títulos Ao Messias Que ele conhecia No Velho Testamento Mas ele não conseguiu Reconhecer E ele foi lá Para ver O porquê Que Deus Estava com Jesus E Jesus Lhe dá Logo Uma resposta Assim Bem Seca No versículo 3 Aí se tu respondeu Jesus Em verdade Em verdade Te digo Que se alguém Não nascer De novo Não pode ver O reino De Deus Nicodemus Era nascido Do pai E da mãe dele Nascimento Carnal Como todo Qualquer ser humano Passa por esse processo Ele é gerado No ventre E nascido Mas esse nascimento Carnal Não te faz Apto Para enxergar As coisas espirituais Então Jesus Falou para ele Você precisa Nascer de novo Você precisa De um novo Nascimento Espiritual Apesar de você Ser estudado Na Bíblia Apesar de você Ser conhecedor Da palavra de Deus Você é conhecedor Na parte Intelectual Mas não na parte Espiritual Você precisa Nascer de novo Você precisa Nascer Espiritualmente Quando você Nasce do seu pai E da sua mãe Você se torna Parecido com eles O bebê Se parece com o pai E com a mãe Todos vão Visitar um recém-nascido E ficam olhando No rosto do neném Para ver Quem ele se parece Se parece com o pai Se parece com a mãe Por que? Porque foi gerado Dos pais Foi gerado deles Então O nascido Espiritualmente Ele também se parece Com o seu pai Espiritual De quem ele foi gerado Gerado De Deus Então aquele que nasce De Deus Ele se parece Com Deus Ele é gerado De Deus Ele recebe A natureza De Deus Que é O Espírito Santo Em sua vida E ele passa A enxergar As coisas De Deus Então Nicodemos Apesar de ler Sobre as coisas De Deus Estudar Sobre as coisas De Deus Ele ainda não tinha Nascido de novo Para poder entender As verdades Espirituais Por isso que ele faz Aquela pergunta Mas como que posso Voltar para o ventre Da minha mãe E nascer De novo O nascimento Carnal Esse que nós Todos Os seres humanos Passam No seu nascimento Lá no hospital Esse não pode Herdar o reino De Deus Jamais É o nascimento De um pecador Sendo gerado Por outros dois Pecadores Isso não vai trazer A salvação E ele não entendeu O nascimento Que traz a salvação É o nascimento Espiritual Quando essa pessoa É nascido De Deus E Jesus Diz para ele No versículo 5 Vamos ler outra vez Respondeu Jesus Em verdade Em verdade Te digo Quem não nascer Da água E do espírito Não pode entrar No reino de Deus Então Muita atenção Para esse versículo Nascer da água Não significa Batismo A água Como nós vimos lá Nas bodas Em Caná As talhas Eram cheias De água E era um ritual De purificação Para os judeus Eles se lavavam E era um ritual Religioso De purificação Ele simbolizava A purificação espiritual Enquanto as pessoas Se lavavam O corpo Seu corpo físico Representava Uma lavagem espiritual Então Aqui está falando Quem não nascer Da água Quer dizer Da palavra de Deus Uma lavagem espiritual E eu tenho base bíblica Para apoiar isso Pode abrir lá em Efésios Capítulo 5 Versículo 25 e 26 Paulo fala sobre isso Maridos O que significa Que ele seria salvo E se o batismo Salvasse O nosso salvador Não seria Jesus E sim João Batista Que veio batizando E começou seu ministério Antes De Jesus A salvação Vem pelo sangue Nós vemos lá Que as talhas Que eram usadas Lá no estudo Da semana passada As talhas Que eram usadas Para purificação Eram usadas com água E Jesus transformou Em vinho Simbolizando seu sangue Então quer dizer Que a água Não purifica ninguém Mas sim O sangue de Jesus E Jesus fala Se você não nascer Da água E do Espírito Da palavra de Deus Espiritualmente Do Espírito Santo Você não vai Poder Enxergar E ver o reino de Deus Jamais Você não vai Conseguir entender Como muitos Hoje Nos nossos dias Não entendem Por quê? No versículo 6 O que é nascido Da carne É carne O que é nascido Do Espírito É Espírito O nascimento Físico Humano Esse que nasceu Ele não está apto Para entender As coisas de Deus Ele entende As coisas dessa terra Que nasceu carnal Ele é apto Para entender As coisas dessa terra Ele entende Os sabores Dos alimentos Ele entende O cheiro Que está no ar Das coisas Ele sabe Cada cheiro Ao que se refere E ele entende As coisas desta vida Mas as coisas espirituais O nascimento carnal Não serve Mas sim O espiritual Segunda leitura Versículos 7 Até o 12 Continuando o estudo Não te admires De eu te dizer Importa-vos Nascer de novo O vento sopra Onde quer Ouves a sua voz Mas não sabes De onde vem Nem para onde vai Assim é todo O que é nascido Do Espírito Então lhe perguntou Nicodemus Como pode suceder isto? Acudiu Jesus Tu és mestre em Israel E não compreende Essas coisas? Em verdade Em verdade Te digo Nós dizemos O que sabemos E testificamos O que temos visto Contudo Não aceitais O nosso testemunho Se tratando Das coisas Terrenas Não me credes Como crereis Se vos falar Das celestiais Aqui nós vemos Que Jesus Conversava com Nicodemus Era uma conversa Entre duas pessoas Mas aqui Do versículo 7 Até o 12 Nós vemos Que ele fala No plural Como se estivesse Conversando com Várias pessoas Na verdade Jesus estava conversando Apenas com Nicodemus Mas por que ele fala No plural? Ele fala No plural Ele fala Sobre todos Os religiosos Que não compreendem A palavra de Deus Que não compreendem As verdades espirituais Ele fala De todos Aqueles Que não tem Espiritualidade Que procuram Na religião A espiritualidade Mas não encontram Porque A verdadeira espiritualidade Ela vem Do Espírito Santo Do novo nascimento E ele diz Jesus fala Sobre o vento O vento sopra Onde quer Ouve a sua voz Mas ninguém sabe De onde vem Nem pra onde vai O novo nascimento É como o vento Você não pode ver o vento O vento é invisível Você não sabe De onde ele vem Amanhã cedo Você não sabe Pra que lado O vento vai estar E você não sabe De onde ele veio De que lugar ele veio E nem pra onde ele vai Mas Você pode sentir o vento Você pode sentir Um vento frio Um vento quente Você pode sentir Na sua pele E você pode ver As mudanças Que o vento Causa no ambiente Você pode ver As folhinhas Sendo arrastadas No chão Um vento muito forte Pode destelhar Uma casa Você pode ver isso Você pode ver As placas Sendo derrubadas As árvores Sendo derrubadas Então você não pode Ver o vento Mas você pode ver As consequências Do vento O que o vento Causa Então o Espírito Santo Ele também é assim Você não vê A ação Você não vê Ele dentro Das pessoas Mas você vê A ação Que ele causa Na vida Das pessoas Por isso Aquele que se diz Que é crente Eu sou um crente Eu sou um nascido De novo Você não vê O Espírito Santo Dentro dele Porque o Espírito Santo É espiritual Os nossos olhos Carnais Não pode ver Mas você vê A mudança Que o Espírito Santo Causa nessa vida Isso você pode ver Né Mas Nicodemus Não podia ver Porque ele não tinha Nascido de novo É necessário Nascer de novo Né E Nicodemus Perguntou pra Jesus Mas como pode Como pode suceder isso Como pode ser isso Né Não entendo nada Do que você diz O vento Vai pra lá E o vento Vem pra cá Não compreendo E Jesus dá uma resposta Dura e verdadeira Pra ele Poxa Nicodemus Você é mestre Aqui em Israel Você é um professor Você ensina E não pode compreender Essas coisas Tão simples Que qualquer coitadinho Que é nascido de novo Qualquer simplesinho Qualquer faxineiro Qualquer varredor de rua Qualquer Qualquer pessoa Que é nascida de novo No Espírito Santo Pode compreender Então as coisas espirituais Não estão reservadas Para os intelectuais Mas pra aqueles que nascem de novo Não é preciso ser um teólogo Pra ser salvo Não é preciso ter O diploma do colegial Para ser salvo Nem do ensino fundamental Basta você se arrepender E crer em Jesus Você vai ser participante Do novo Nascimento E assim Você vai compreender As coisas espirituais Porque você vai nascer Porque você vai nascer de Deus E você vai ter a natureza de Deus Agindo dentro de você Aí sim Você vai estar apto Para entender As coisas espirituais Mas aqueles que são da carne Que vivem na carne Jamais poderão compreender Como era o caso De Nicodemos Uma analogia interessante É dizer Que Nicodemos Vem à noite Nicodemos Vem das trevas E ele vem em busca da luz Mas ele não pode Ele não entende Ele não enxerga a luz Ele não compreende Que Jesus é a luz A luz que traz A visão espiritual Ele não compreende Por quê? Porque ele não nasceu de novo E é necessário Nascer de novo É necessário Um novo nascimento Para que você possa Enxergar as coisas espirituais E para você nascer de novo Você tem que saber Quem Cristo é Nicodemos não sabia Nicodemos Chamou Jesus de rabi Mestre Bom mestre Professor Mas Jesus é muito mais Do que um professor E por ele não compreender Quem é Jesus Ele também não pôde Compreender as verdades espirituais Muitos hoje veem Jesus Como um Jesus histórico Ah Jesus Quem é Jesus? É aquele que morreu na cruz? Né? Mas não podem Não entendem A natureza espiritual De Jesus A divindade de Jesus Por isso não podem Enxergar as coisas espirituais Versículos 13 a 15 Olha aqui Ora Ninguém subiu ao céu Senão aquele que de lá desceu A saber O filho do homem Que está no céu E do modo Porque Moisés Levantou a serpente No deserto Assim importa Que o filho do homem Seja levantado E para que todo Que nele crê Tenha a vida eterna Né? Então Jesus fala Ninguém subiu ao céu Senão aquele que de lá desceu Nenhum homem Jamais Pôde estar frente a frente Com Deus Lá no céu Né? Alguns em visão Visitaram Uma parte do céu Mas lá diante do trono de Deus Nenhum homem esteve ainda Um ser humano Então Jesus ele fala Ninguém subiu ao céu Senão aquele que de lá desceu Né? O filho de Deus Então ele fala Eu vim do céu Eu não sou um mestre qualquer Eu não sou um professorzinho qualquer Eu sou Deus Em pessoa Eu vivo Face a face Diante de Deus E você não reconhece A minha divindade E ele fala Que Moisés levantou A serpente no deserto Lá quando O povo de Israel Estava no deserto Eles blasfemaram Contra Deus Porque também Não tinham nascido de novo E eles falaram Mal de Deus E Deus mandou Serpentes no deserto Cobras Para picá-los E eles começaram A morrer E morrer E morrer E sofrer com o veneno Das picadas Então Moisés Constrói Faz uma serpente De bronze Coloca Numa estaca E levanta E esses que eram Picados Pelas serpentes As pessoas Levavam Então eles Até a serpente Quando eles Olhavam para a serpente Eles eram curados E a mesma coisa Jesus mostra A sua obra Espiritória Que ele também Foi levantado Numa madeira Também foi levantado Como num poste E todo aquele Que tem Que é ferido Que é morto Que está doente Pelo pecado Quando ele olha Para Cristo Quando ele olha Para Jesus E o reconhece Como filho De Deus E o reconhece Não como mestre Mas como salvador Do mundo Ele também É curado Da sua doença Que é o pecado Versículos Versículos 16 Até o 21 Lindo versículo Bom para memorizar Porque Deus amou O mundo De tal maneira Que deu seu filho Unigênito Para que todo Que nele crê Não pereça Mas tenha vida eterna Porquanto Deus Enviou seu filho Ao mundo Não para que julgasse O mundo Mas para que o mundo Fosse salvo Por ele Quem nele crê Não é julgado O que não crê Já está julgado Porquanto não crê No nome do Unigênito Filho de Deus O julgamento é este Que a luz Veio ao mundo E os homens Amaram mais as trevas Do que a luz Porque as suas obras Eram más Pois todo aquele Que pratica o mal Aborrece a luz E não se chega Para a luz A fim de serem Arguidas as suas obras Quem pratica a verdade Aproxima-se da luz A fim de que As suas obras Sejam manifestas Feitas em Deus Então Ele dá aqui E a receita Do novo nascimento Como nascer de novo Você que está me ouvindo Irmão Alisson Como eu faço Para nascer De novo Para nascer De Deus Espiritualmente E enxergar As coisas Espirituais A resposta está aqui No versículo 16 Porque Deus amou O mundo De tal maneira Que deu seu filho Unigênito Para que todo Que nele crê Não pereça Mas tenha vida eterna Deus amou A humanidade O mundo Quer dizer Toda a humanidade Desde o primeiro Homem que nasceu Até o último Deus amou A raça humana O ser humano E por esse amor Ele envia Seu filho Jesus Cristo Ele envia Seu filho Para que? Para morrer Pelos nossos pecados Pagar nossa dívida De pecados Diante de Deus E todo Que crê em Jesus Tem a vida eterna É simples É isso É só isso O evangelho O evangelho Está todo resumido Nesse simples versículo Deus te amou Enviou Jesus Por você Se você crê nele Não como creu Nicodemos Um simples mestre Mas crê Que ele é o filho de Deus Que ele tem a natureza De Deus E que ele tem o poder De te ressuscitar Um dia De te dar a vida eterna Assim como ele ressuscitou Assim como ele também saiu Da sepultura Aí sim Se você crê nele Você tem A vida eterna Versículo 17 Por quanto Deus enviou Seu filho O mundo Não para que julgasse O mundo Mas para que o mundo Fosse salvo por ele Jesus não estava Para julgar Nicodemos Assim como Nicodemos Julgava Os procedimentos Dos fiéis Do judaísmo Nicodemos julgava Falar Você tem que respeitar Tal ensinamento Tal mandamento Tal mandamento Para você Ser salvo Jesus não veio Para julgar Falar para você Você tem que respeitar Isso, isso, isso E aquilo Para você ser salvo Não Ele veio para morrer Em seu lugar Essa é a receita Do novo nascimento É crer em Jesus Versículo 18 Quem nele crer Não é julgado O que não crer Já está julgado Quem crer em Jesus Não é mais julgado Por quê? Porque Jesus pagou Sua dívida na cruz Ele pagou Por todos os seus pecados Se você crer nele Se você se arrependeu Primeiramente E crer nele Como seu senhor E salvador Você já não tem mais julgamento Por quê? Porque toda a condenação Caiu em cima de Jesus Ele tomou seu lugar Na cruz Ele pagou O preço Que a lei exigia No seu lugar Porque a lei Não exigia E não exige nada De Jesus Porque ele é perfeito A lei não tem nada Contra Jesus Porque ele não Desrespeita a lei de Deus Pelo contrário Ele faz cumprir A lei de Deus Então Quem nele crer Não é julgado Se você se arrependeu Dos seus pecados E crer em Jesus Como o Messias Como o leão Da tribo de Judá Como o salvador Como o cordeiro Que foi morto Para que você fosse Perdoado Se você crer nele Nesta maneira Você não é julgado Você vai morrer E já vai ser salvo Por quê? Porque Jesus Pagou a sua dívida Agora quem não crer Olha lá Vamos ler o 18 Quem nele crer Não é julgado O que não crer Já está julgado Em outras traduções Diz A quem não crer Já está Condenado Então Aqui no versículo 16 Nós vemos o quê? Que Deus amou o mundo Deus ele abriu o leque Da salvação Para todos Aqui derruba Esse versículo Derruba As ideias calvinistas Deus abriu a salvação A todo Todo homem Que crer em Jesus E aquele que crer Ele dá a opção Quem crer Não será julgado Quem não crer Será condenado Então a salvação Está aberta A todos Basta Você nascer de novo E como nasce De novo Como que eu nasço De novo Irmão Alisson É simples Você se arrepende De tudo De todos os seus pecados E do seu egoísmo E de tudo que você é E já praticou E pratica na sua vida E aceita O sacrifício De Jesus Na cruz Como o único E suficiente Meio De salvação Da sua alma Você nasce De novo Versículo 20 Pois todo aquele Que pratica o mal Aborrece a luz E não se chega Para a luz A fim de não serem Arguidas As suas obras Nicodemus Andava nas trevas Nicodemus Andava em trevas Espirituais Ele não enxergava A espiritualidade Ele não enxergava O caminho Que levava até Deus Os seus estudos Sobre teologia Os seus estudos Sobre tradição E comportamento Da nação israelita Não traziam Para ele A visão espiritual Muitos estudiosos Hoje Soberbos Teólogos E grandes teólogos Não enxergam As verdades espirituais Por quê? Porque não nasceram De novo Né? Então Nicodemus vai à noite Vai nas trevas Para se encontrar Com a luz Mas ele não enxerga A luz Não enxerga a luz Por quê? Porque não nasceu De novo Não se arrependeu Amava mais o judaísmo Do que Aquele Que nasceu Do judaísmo Que é Jesus Né? Que nasceu Dos judeus Para salvar O mundo E por isso Ele não Enxergou A luz Versículo 21 Quem pratica A verdade Aproxima-se Da luz Afim de que Suas obras Sejam manifestas Porque feitas Em Deus Então a verdade Está onde? Jesus é a verdade Jesus disse um dia Eu sou o caminho A verdade E a vida Ninguém vem ao pai Se não por mim Se você ama a verdade Você ama Jesus Porque ele é A verdade A expressão máxima Da verdade E se você ama a verdade Você se chega Para a luz Você passa a enxergar As verdades espirituais De Deus E você é salvo É isso que você precisa fazer Hoje mesmo Se arrepender E crer em Jesus Como seu Senhor E Salvador Você deixa de andar Nas trevas Assim como foi Nicodemos Que andou a noite Atrás de Jesus Mas você anda Na claridade espiritual Na luz espiritual Como nós falamos No primeiro estudo Na luz que te faz Enxergar As verdades de Deus E terça É quinta-feira Na próxima quinta-feira Nós vamos estudar O restante Do capítulo 3 Obrigado por acompanhar O programa Na contramão Obrigado por acompanhar A Cadoche Web Rádio Continue ligado Na Cadoche Temos hinos evangelísticos E também Bons estudos E bons programas Para que você possa Crescer no conhecimento E na graça E no conhecimento Do nosso Senhor Jesus Cristo Até mais Tchau